Fala FATES! Tá começando com a gravinha! Um ano de canal! É isso mesmo, cara! Um ano de canal, mano! Que mergão de fazer isso no shopping, cara! Você não sabe a mergão de tô passando! Ainda não é um vídeo pessoal de um ano, eu vou fazer, é pra lançar essa semana, que eu não dou pra gravar antes, mas é semana. E como vocês pediram, a gente encheu o saco de tanto comentário, eu tô aqui com o Caprez, o novo lanche do McDonald's. Então, vamos provar! Junto com o lanche, eu tenho passado os quatro queijos. Tô com medo, mas... não custa nada tentar. Curioso, né? Tchau, tchau! O que eu achei? Primeiro, se você não sabe o que é Caprez, Caprez é uma visita italiana, onde vai manjericão, tomate e queijo. Queijo branco. Eu acho que é queijo no salário de buffet. É usada muito em salada. Eu vou deixar um botão pra você ver. E o mergão quis trazer isso pro lanche. Beleza, tinha o queijo, o tomate e o alface. Só que a original é manjericão e não é alface. Eu acho que eu quis trocar pra não ficar tão forte. Beleza. Trouxe os três ingredientes, mas não ficou tão bom quanto o esperado. Pelo menos aonde eu comi, o tomate tava com muita água, muita água. Então, você comia o tomate, tava sem tempero. E o molho, o pesto, eu não sei realmente do que é feito o pesto. Eu vou deixar aqui embaixo o que é feito. E ele é meio ácido. Eu acho que tinha muito limão nele. Então, meio que isso combinou com o lanche. Tinha tomate, tinha tudo. E o pesto, eu comeu. Se eu tirasse, ia ficar melhor. Entendeu? O que estragou realmente o lanche foi o pesto. Aí isso é uma questão de gosto, é claro. Agora a batata, ela é enjoativa. Tipo assim, é bom você comer ela com o lanche. Porque se você comer só ela, na metade você já enjoou dela. Ela não é uma batata que você vai adorar comer sempre. Então... É, pegou uma vez? Beleza. Come pro lanche e acabou. Depois joga fora. Não precisa mais comer. Ela não é tão recheada. Não vem tanto que queijo assim. Vem só mais de cima como... É o costume do Mac. Só vem tomar de cima assim. Igual o... A câmera tá rindo pra mim. Aí eu tento me concentrar. Eu não consigo me concentrar. Beleza. Olha que beleza. Eu vou ficar fazendo muito boa. É igual o xarelão com bacon. Não é tão recheio. Não tem nem tanto recheio assim. Mas... Faltou. Acho que faltou sim. Eu não provei o sorvete nem a banana split. Se vocês querem, deixe-se nos comentários que eu provo. A hora que eu dou pro lanche, tá? O que eu tenho no lanche vai ser aqui embaixo, tá? A hora que eu dou pro lanche, eu dou um sete. Sete por causa do pesto. Pra mim tirar... Tinha que tirar o pesto. Não ficou bom. Não ficou bom. Não ficou bom. Pesto. Então, eu dou um sete. A batata... A batata... Eu não consigo. É, eu não consigo. Beleza. Isso pode me assustar hoje. Isso foi terminado. Foi mal. A batata... Que droga, tio. Eu quero falar. Vai, vai, vai. Fala aí. A batata dos cinco. Cinco é enjoativo. É gostosinha, é. Mas é enjoativo. Você não vai conseguir comer ela toda. E pra comer uma comida gostosa, você tem que comer ela de começo ao fim. Entendeu? Então... É isso aí. Se você gostou, dê seu like no canal. Pede o próximo lanche. Que eu faço. Só vou ler um pouquinho, mas eu faço. O especial de um ano no canal ainda vai sair. Vai sair essa semana. Vamos falar pra vocês no começo. Me siga nas redes sociais. Eu tenho Instagram agora. Então, por favor, me siga no Instagram. Vai estar aqui embaixo no Instagram. Ou na descrição. É isso aí, pessoal. Valeu. Valeu.